É bom saber que o clube nos dá essa confiança, nos dá essas condições para trabalhar e para evoluir mais ainda. É uma forma diferente de ver as coisas, é muito mais responsabilidade renovar este contrato e fazendo parte, neste caso, da equipa A. Mas é isso que eu quero, é isso que eu tenho vindo à procura e tenho que trabalhar também. Digamos que a integração e o trabalho também devido à equipa e à equipa técnica, tem ajudado imenso, é o ponto chave, é o que me tem ajudado a trabalhar e ajudado a evoluir, é assim disso. É bom chegar ao estádio e no início ninguém conhece, e agora já começam, e eu falei, dava tua camisola, e diz, é, vixe, é uma coisa, é porreiro. É saber que eles estão todos connosco, sabem, que apoiam, conhecem e querem, claro, o bem de nós também para nós, darmos alegrias a eles, que é o que nós tentamos fazer sempre. É muito bom saber que estás a ser reconhecido pelo teu trabalho, estás a ter oportunidade, que eles estão a estar aqui e que também te estão a dar essa ajuda e esse apoio lá dentro do campo para poderes dar a tua melhor. Tem sido uma evolução constante, muito rápida, e isso também é bom, também não é fácil porque muda muito rápido, mas tenho que ter vindo adaptado também a isso. E a estreia em dezembro foi uma coisa que me ajudou muito, que me ajudou a crescer, que me ajudou a dar confiança, que puxou-me para cima. E agora é trabalhar à espera de mais oportunidades, que tenho tido, felizmente, e acho que tenho conseguido dar a mostrar o meu futebol e o que posso ajudar na equipe. Se calhar não imaginava com 18 anos estar onde estou, nesta fase que estou. Então parte do princípio de poder treinar com eles, na equipa A, poder fazer parte da convocatória, poder ir para o hotel com eles, poder presenciar isto tudo para além ainda mais, que o que é incrível é poder jogar com eles. Então parte desse princípio, e se puder ser tudo claro, é incrível, mas se puder jogar 5 ou 10 minutos é incrível na mesma, e é isso que me tem dado força para o caminho. Estou cá desde sub-15 e desde aí tenho tido uma evolução muito grande, também devido às condições que o Braga oferece à academia, e é uma condição espetaculares para o nosso trabalho e desenvolvimento. Acho que é fundamental, não só este ano de sub-23, que foi muito bom, que me ajudou imenso também, como o Miss Agostói também me ensinou, muito a equipa também, mas também como nos outros anos anteriores, a formação é a base, é o que vai te trazer as bases, não te vai conseguir dar o que tu trabalhas aqui, porque são intensidades completamente diferentes, jogos completamente diferentes, mas vai-te preparar a tua base para poderes entrar aqui e estás minimamente preparado para conseguir evoluir, como eu. Dá-me mais responsabilidade, eu tenho que estar bem ciente disso, dá-me mais fome, digamos assim, para querer mais, para querer ganhar mais, para querer marcar mais, para querer jogar mais, e isso é o galgo que lá está que me enche, que me enche-te orgulho também poder estar aqui. Desde a primeira vez que vim cá, a Braga, tanto cá a cidade como o clube, eu adorei isto e continuo a adorar, e acho que se ficar aqui para mim é muito bom, adoro, 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 e acho que o meu futuro também pertence aqui. Portanto, acho que estou no caminho certo e acho que é este caminho que temos que levar para a frente, não estou nem a pensar noutras coisas, estou mesmo a pensar aqui em Braga, daí também os cinco anos.